Hoje eu vou te falar 20 dicas do básico avançado. Então, se você é bronze, ouro, diamante, grand champion, pode assistir sem medo, que vai ter dicas pra todos os ranks aqui no jogo. Então, sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Strove e hoje eu vou te falar 20 dicas do básico avançado aqui no Rocket League. Primeira, configuração de câmera. A câmera no Rocket League é um dos fatores mais importantes que temos no jogo. Isso porque é a câmera que vai te dar a sensação de profundidade e perspectiva. Então, se você usa uma câmera muito ruim, você pode passar reto em algumas bolas por não ter a noção de perspectiva correta. Isso acontece muito com câmeras altas e anguladas pra baixo. Então, eu aconselho a vocês a usarem câmeras de Pro, ou então pessoas que vocês conhecem, que tem uma câmera legal ou jogam melhor do que você. A nível de curiosidade, eu deixo no Discord do canal todas as minhas configurações, e inclusive presets. Então, se for do seu interesse, você é mais que bem-vindo. Segundo, Balkan On e Off. Quando usar. A câmera na bola pode ser uma dúvida pra várias pessoas, mas às vezes você tem vergonha de perguntar pra um player melhor de como utilizar da forma correta. Mas, vou resumir algumas situações de quando vocês vão tirar ou então usar a câmera na bola. Vocês vão usar a câmera na bola basicamente na maior parte do tempo dentro do jogo. Vocês somente vão tirar ela em algumas situações. E são elas, pra pegar informação do inimigo ou alguma informação no geral. Por exemplo, você acabou de atacar e ainda está perto da bola. A rotação te proíbe de ir na bola de novo. Mas, você pode tirar a câmera da bola, olhar pra trás pra ver se seu parceiro está ruxando ou não. Se ele não estiver, você pode ir de novo. Se não, volte pra rotação. Você vai tirar a câmera da bola também em situações de domínio. Quando você domina a bola, tira a Balkan, que fica muito mais fácil de você dominar. Outra situação que você também pode tirar é no Air Dribble. E esse é mais pessoal. Então, eu recomendo tirar a câmera da bola no Air Dribble em algumas situações. Então, se você se garante e se dá bem com esse tipo de Air Dribble, pode tirar a câmera da bola sem problemas. Com a câmera na bola, você perde algumas informações que estão na sua frente. Então, tirando a câmera, você consegue ter essas informações e tomar a melhor decisão possível. Terceira dica. Sem domínio, sem Air Dribble. Muitos players sonham em fazer seu primeiro Air Dribble, seu primeiro reset, seu primeiro aéreo. Mas você sabe o que é Air Dribble? Nada mais é que um domínio no Air. Por isso o nome Air Dribble. Se você não consegue realizar um simples domínio no chão, quem dirá no ar? Masterize o domínio no chão a ponto de você conseguir pular, flicar, ficar de ponta cabeça e ainda assim conseguir dominar a bola. Isso vai facilitar muito a sua vida quando você começar a fazer seus Air Dribbles. Acredita em mim. Dica número 4. Use boost somente para ir na bola. Eu vejo muitos players, principalmente da faixa do Champion 2 ao GC2, que querem ser muito rápidos, mas confundem velocidade com gasto de boost. Para muitas pessoas, boost é igual velocidade. O que na verdade não é exatamente assim. Você precisa ter um bom gerenciamento de boost e para isso pode começar a pensar o seguinte. Você não precisa ser rápido a todo momento. Você precisa ser rápido em alguns momentos específicos. Se você não vai nem entrar numa play ou então participar de alguma jogada e pegar a bola, para que você está gastando um boost? Você gasta muito boost para sair do ponto A e chegar ao ponto B, mas isso deve ser feito sem esse gasto de boost desenfreado. Use speed flips no longar. Gaste seu boost somente no momento de fazer uma play, para chegar numa bola ou então defender. Quinta dica. Não olhe só para a bola. O Rocket League é muito mais do que a bola. Olhe o campo, olhe os adversários, olhe os seus amigos, olhe o boost. Tire o olho da bola e comece a antecipar a movimentação do que está acontecendo ao seu redor. Somente assim você vai conseguir ser um player mais rápido. Você já sentiu que jogos profissionais ou então jogos no Super Sonic, no GC3, são muito mais rápidos que o seu? Isso se dá porque a gente antecipa tudo o que acontece. Observe mais ao seu redor. A bola sozinha, ela é inofensiva. O que é perigoso é o player que está escondido atrás dela. Dica número 6. Não give a bola. Evite chutes desnecessários. Um bom jogador no Rocket League sempre dá mais que um toque na bola. Ao invés de chutar sem rumo para frente, por que não dominar a bola? Ou então chutar na parede lateral para que ela volte no meio e você consiga criar um ângulo melhor para chutar depois. Chutes desnecessários vão ocasionar a perda de pressão que poderia ser criada ali no seu ataque. Se você chuta sem rumo, por não saber o que fazer com a bola no momento, você suavemente vai guivar essa bola e deixá-la no pé do inimigo. E ele vai se armar para um contra-ataque contra você. Se você se sentir perdido, domine a bola. Vai ser muito melhor do que só chutá-la. Sétima dica. First ganha espaço e tempo para o time. Se você é o first, o homem mais perto da bola e está fazendo seu ataque, você tem a função de ganhar tempo e espaço para os seus teammates ultacionarem, se posicionarem e reestabelecerem seu boost para somar na play. A função de um first não é finalizar um gol. Claro que se você conseguir, ótimo, perfeito. Mas a verdadeira função de um bom first é ser um bom playmaker. Então, dar passe, bumpar inimigos, ganhar tempo para que o second consiga chegar e finalizar. Oitava dica. Aumente o tamanho das name tags. Abra seu jogo agora, vá em opções, interface, nameplate scale. Jogue essa função em 200. Isso fará com que o nome dos jogadores fique muito maior. Assim, você consegue identificar players mais fáceis atrás da bola ou fora da tela. É uma dica simples, mas muito funcional. Dica 9. Assista lives ou vídeo pelo pobre dos players. Já sentiu em alguns momentos que você não sabe o que fazer, mas não em questão de play? Já se deparou em algumas ocasiões que você se perguntou, mas o que eu faço aqui? Assistindo live e vídeos de outros players melhores que você, você consegue observar as decisões que eles tomam e refletir isso na sua própria gameplay. Já fiz análise de um aluno, inclusive esses dias para trás, que ele era simplesmente muito bom de noção de jogo. Ele era diamante no seu rank, mas a noção de jogo dele parecia de um Champion 2 ou até mesmo 3, beirando ali um GC. Ele tinha muita noção e quando eu fui perguntar por que ele tinha essa noção toda, ele falou que sempre assistia vídeos poves, pelo pove, né, dos players que ele gostava. E isso faz muita diferença, rapaziada. Ele somente estava no Dima por debilidade mecânica. Então, por questões mecânicas, ele ficava sempre muito bem posicionado, mas na hora de finalizar ele não conseguia, porque ele não conseguia ter um bom posicionamento mecânico. Então, recomendo a todos assistir lives ou vídeos pelos povos players que vocês mais gostam. Dica número 10. Não hesite. Pare de hesitar em bolas. Se você faz isso, você atrapalha seu teammate ou então quem está atrás. Se você já chegou na metade do caminho, você vai. Desistir em cima da hora é muito ruim. Seu teammate olhando isso por trás de você fica confuso e ele não consegue tomar a decisão correta. Você mata a rotação fazendo hesitações. Se você viu que vai dar ruim e já está na metade do caminho, pode ir. Se joga. Entrega tudo na sua performance. Você já errou mesmo antes de pular nessa bola. Voltar só vai atrapalhar mais ainda. Dica número 11. Não deixe bolas voltarem ao meio. Proíba que as bolas voltem ao meio com você na defesa. Se uma bola bate na sua backboard, que é a parede acima do seu gol, você não pode deixar que a bola volte ao meio. Porque vai ter alguém lá do time inimigo para finalizar. Com um dunk ou então para finalizar com um chute. Ah, Strovi, mas se eu estiver de costa? Pula de costa e tira. Antecipe isso. E de lado? Mesma coisa. E se eu estiver sem boost? Por que você está sem boost? Gastou tudo rotacionando? Você não ouviu nada que eu falei na dica 4? Dica número 12. Use mapas do workshop ou custom training. Use o que o jogo te dá para melhorar. Se você é PC, use mapas do workshop para melhorar suas skills. Se você é console, use custom training. Vou fazer um vídeo específico somente para os melhores custom training que eu sei que vocês pedem bastante. Dica número 13. Aprenda speedflip. Aprenda para ontem esse speedflip independente do seu rank. Speedflip é uma ótima forma de aceleração do seu carro sem que precise usar boost. Então ele vai te auxiliar a guardar uma boost para que você chegue na hora para fazer sua play. Para que quando chegar a hora de fazer sua play, você tenha boost o suficiente para salvar uma bola ou então finalizar um gol. Também é excelente o uso de speedflip nos kickoffs para fazer um fast kickoff. O que te ajuda a ganhar vários e vários kickoffs em suas partidas. Dica número 14. Não volte para pegar boost se o seu teammate está atacando. Um dos erros mais comuns é simplesmente largar a rotação durante um ataque porque você ficou sem boost. Mas isso é totalmente errado. Se você não tem boost, você não pode simplesmente largar a rotação. Isso cria muitas falhas no seu posicionamento e se caso o seu teammate ganhar, você não vai conseguir ajudá-lo para finalizar. Então, sempre que o seu teammate estiver pressionando ou atacando, nunca volte lá no seu campo para pegar boost. Fique pelo meio, pegando perdizinhos, assim você vai conseguir se posicionar e continuar a pressão no ataque. Fazendo com que o inimigo fique cada vez mais fragilizado. Dica número 15. Treine diariamente. Rock's League é um jogo complexo e exige muito reflexo e memória muscular. O melhor jeito de aprimorar suas habilidades é com treino diário. Então, treine todos os dias. Nem que seja de 30 minutos a 1 hora por dia. Isso fará com que você não perca a sua jogabilidade e decaia de rank. Jogadores profissionais no top 8 jogam entre 6 e 12 horas por dia para manter seu nível de gameplay. Um jogador que ficar para trás e jogar menos ou então não conseguir acompanhar o método do jogo vai ser ultrapassado pelos outros. Dica número 16. Jogue o X1. Jogue o X1. Muita gente não joga o X1 pelo nível de estresse. Com certeza é o modo de jogo mais estressante para muitos. Mas por que eu estou falando para você jogar o X1 se é tão estressante assim? Pela qualidade que ele te entrega. No X1 você consegue treinar infinitas mecânicas de ataque, defesa e noção de jogo. Então é um ótimo modo para você usar de treino. Use o X1 para treinar mecânicas novas. Se preocupe com seu rank no X2 ou X3. Tire o X1 literalmente para usá-lo de treino. Você pode treinar Air Dribble Bump, Fake, Reset, Shadow Déficit, Observação do Inimigo, Leitura de Jogo, Tomada de Decisões. Então é um excelente treino para você fazer que esse modo de jogo te oferece. Dica número 17. Rotacione procurando pads. Antes de você sair andando pelo mapa atrás da bola, antes de começar a rotacionar, calcule qual a melhor trajetória para você alcançar seu objetivo. Seu objetivo é ser o 3rd, você vai voltar por último na rotação. Faça um traçado no campo onde tem a maior quantidade de boost disponível para que você consiga ainda assim ficar bem posicionado e pegar a maior quantidade de pads. Não saia pelo campo sem rumo, flipando de forma totalmente aleatória. Traça objetivos e vá para eles de forma rápida. Assim você ficará bem melhor posicionado e terá mais boost para fazer sua defesa ou então voltar para o ataque. Dica número 18. Use fakes e blocks. Use e abuse dessas duas mecânicas. São mecânicas muito fáceis de fazer e que dependendo da situação caem muito bem. Muitos poucos players usam elas, mas são ótimas mecânicas tanto para ataque quanto para defesa. Dica número 19. Se mantenha calmo. Rocket League é nada mais do que um jogo, como qualquer outro. Então felicidade, angústia, tristeza, raiva são sentimentos que vários jogos passam para você e aqui não é diferente. Mas entenda que Rocket League é constituído de 90% em cima da sua mentalidade. Rocket League é observação, é antecipação, é entender o que está acontecendo dentro do jogo. E é um jogo muito rápido, um jogo muito dinâmico. Qualquer instabilidade mental vai fazer você ficar cego na tomada de decisão. Então você vai fazer qualquer coisa que te der na telha e não vai ter um olhar crítico para fazer sua play correta. Por isso, se você perdeu várias e está estressado, toma um banho, coma alguma coisa. Depois de uns 20 minutinhos, volte a jogar. Dica número 20. E por último, mas não menos importante, a antecipação de bouncing. Antecipar o bouncing significa ir na bola antes que ele faça o movimento final. Lembra da dica 5, que um jogo profissional é antecipar tudo? É isso que fazem os prós serem tão rápidos. Não esperamos a bola bater na parede para depois irmos. Vamos antes que ela bata na parede e conforme o tempo passa, essa leitura de bouncing fica ainda mais fácil. Essas foram todas as dicas do vídeo de hoje, rapaziada. Gostaram? Se sim, eu peço seu like e sua inscrição que me ajuda e fortalece demais. E eu também faço coaching, então se você está preso em algum ranking e não consegue subir de jeito nenhum, às vezes o que você precisa é alguém que te consiga te dar um caminho e te mostrar exatamente o que você está fazendo de errado. Caso tenha interesse, pode entrar no meu Discord. Tem tudo explicadinho lá para vocês. Um abraço quente e tchau.